O apóstolo João Paulo diz lá em Colossenses 4, versículo 5, portai-vos com sabedoria para a construção de fora, aproveitar as oportunidades. Então, nessa parte final do versículo, ele traz essa recomendação, aproveite as oportunidades, porque tudo passa e a gente não sabe os momentos que vão se repetir ou se vão se repetir. Então, aproveite as oportunidades e quando aproveitar as oportunidades, se surgir algo que não lhe agradou, lhe desagradou, não, deixe para trás, ergue a cabeça, continue para frente, não guarde mágoas, ressentimentos ou qualquer outra situação que venha lhe enfraquecer ou lhe entristecer. Dessa forma, a vida é um momento único, aproveite as oportunidades e não guarde mágoas.